E um menino de um ano e oito meses foi encontrado depois de ficar por mais de 16 horas desaparecido em um milharal O caso foi registrado na comunidade de Ponte Nova de Cotegipe, no sudoeste do estado Os pais acharam que a criança tinha sido raptada E por isso diversos órgãos de segurança e voluntários da comunidade rural ajudaram nas buscas A criança foi encontrada pelo vizinho do casal, segundo a polícia, a dois quilômetros de distância da casa dele O menino passou por atendimento médico e ficou em observação por seis horas Ele já foi liberado e passa bem E aí pelo menos a história terminou com o final feliz, com o menininho bem e voltando para a família